O humorista Marcelo Adnet, ainda em tempos de comédia MTV, fazia um quadro cômico chamado Jogador Sincero. Ele interpretava jogadores que falavam justamente aquilo que está no imaginário popular, mas que nunca ouvimos algum atleta falando. E pra mim, tanto faz. Se perder na primeira fase, melhor. Vamos pras férias. E se passar, também é melhor, porque nós valorizamos o passe também. Aparece mais na televisão e comemos mais mulheres. Na verdade, eu não tô nem aí pro Brasil. O quadro era uma sátira, já que jogadores em geral seguem um protocolo tácito de entrevistas. Poucos jogadores ousam ser sinceros e falar aquilo que vem à cabeça. E são desses que vamos falar hoje aqui no canal. Vamos ver no mundo bizarro, os jogadores mais sinceros do Brasil. Muitos jogadores, ao perderem alguma partida, culpam a zaga, o juiz, a altitude, o excesso de jogos. Mas o ex-jogador Edmundo, em 2003, após sua equipe, o Vasco, empatar em 1x1 com o Fortaleza, após uma sequência ruim de 6 jogos sem vencer, sabia muito bem o motivo do Vasco não ganhar aquela partida. E não era só quando a equipe ia mal que ele era sincero. Quando perguntaram a ele se a vitória de 1x0 sobre o Flamengo do Brasileirão de 1999 havia sido justa, e olha só o que ele disse. O sonho de todo jogador profissional no início da carreira é se destacar em sua equipe para ser chamado para uma equipe maior, que pague melhor e lhe proporcione uma guinada em sua carreira. Óbvio que isso é implícito, nenhum jogador sai falando por aí que seu objetivo é sair da equipe atual. Aliás, nem todos. Estou feliz pela renovação, meu contrato vai até 2019 agora, mas vou trabalhar forte esse ano para, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Esse é Felipe, jogador do Fortaleza, que justificou a declaração dizendo que, como já tem muito tempo de clube, ele quer jogar fora do estado, em outros clubes de maior repercussão. E para isso, nada melhor do que fazer uma boa temporada e ajudar a dar projeção para a própria equipe. Se você é São Paulino, provavelmente conhece o jogador Luiz Fabiano. A primeira passagem de Luiz Fabiano pelo clube paulista foi recheada de polêmicas. Também pudera, né? Em um jogo contra o River Plate, Luiz Fabiano deu uma voadora em um jogador da equipe argentina, numa briga generalizada em jogo válido pela Copa Sul-Americana em 2003. Luiz Fabiano foi expulso antes das cobranças de pênaltis. E você acha que ele ficou sentido por não ajudar a equipe nas cobranças de pênaltis? Pelo contrário. Luiz Fabiano, o goleador esquentado. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Eu prefiro ajudar na briga. É, o Luiz Fabiano às vezes confundia o futebol com o UFC. Tem muito jogador caicai hoje em dia, mas o difícil mesmo é ter jogador que admita isso. O jogador Giovanni Maranhão relatou como resolveu cavar uma falta na área e conseguir um pênalti. Estou aqui ao lado do Giovanni Maranhão. Giovanni, você achou ali na hora do pênalti que você foi realmente empurrado? Como é que você sentiu? Ah, senti um toque ali do braço dele, na passada. Ali dentro da área não tem como continuar. Resolvi cair. Graças a Deus, o juiz deu o pênalti aí, 1x0 pra gente. O cara ainda agradece a Deus pelo juiz ter marcado o pênalti. Isso aí deve ser pecado em algum lugar da Bíblia, pode ter certeza. Tchau.